Olá, tudo bem? Aqui novamente é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma nova série de vídeo-aulas, desta vez sobre uma ferramenta muito útil, muito poderosa e que muitos usuários têm dúvidas sobre como utilizar essa ferramenta. Se chama o PowerView. É uma ferramenta que faz parte do Excel e que é utilizada para acessar fontes de dados diversas, como por exemplo, banco de dados do Access, do SQL Server e outros formatos, e criar painéis onde você apresenta uma ou mais fontes de dados em diferentes formatos, aplicando filtros, fazendo análise de maneira bastante profissional. O PowerView traz uma série de ferramentas para você fazer essas análises, essas segmentações, que às vezes a gente chama também de BI, Business Intelligence, é a inteligência do negócio através da análise dos dados para a obtenção de informações. Essa série de vídeo-aulas foi criada pelo colega Robert Martin. Eu tenho uma parceria com o Robert desde 2004, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, são 12 anos ou mais. O Robert criou dezenas, centenas de e-books que estão à venda no meu site e criou também vídeo-aulas e outros cursos que estão à venda no site, além de publicar uma série de artigos gratuitos para que você possa conhecer a didática dele. Então, se você quiser conhecer mais sobre o material do Robert, acessa lá o meu site, juliobatiste.com.br. Lá tem muito material do colega Robert. E nessa parceria, ele gentilmente cedeu essas vídeo-aulas para a publicação aqui no meu canal do YouTube, também como uma forma de divulgação do trabalho do Robert. Então, trazendo para vocês mais essa série, espero que ela realmente possa ser útil para vocês. Esta série de 16 vídeo-aulas práticas sobre o uso de PowerView no Excel 2013, vão ser mais de duas horas de duração no total. São 15 ou 16 vídeo-aulas, não lembro agora de cabeça. E essas vídeo-aulas, elas também fazem parte deste livro aqui, que é de autoria do colega Robert, que é a série Análise de Dades ao Extremo. Esse livro tem sido um sucesso gigantesco aqui no site, porque ele aborda praticamente todas as principais ferramentas para análise de dados, que é o solver, as tabelas e os gráficos dinâmicos, o PowerPivot, o PowerQuery e o PowerMap, inclusive permitindo a geração de mapas dinâmicos com base em dados de uma ou mais tabelas. E muitas outras ferramentas são analisadas e exemplificadas nesse livro aqui do Robert. E se você tiver mais interesse nesse livro, fica aqui o endereço para você acessar. Lá tem todas as informações do meu site. Inclusive, uma lista de 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro, incluindo vídeo-aulas de Excel básico, Excel avançado, VBA do básico ao avançado, criação de user forms, criação de dashboards, tabelas dinâmicas, enfim, são 53 horas e meia de vídeo-aulas que você recebe via download, e o livro você recebe via Correios. Então, se tiver mais interesse nesse livro aqui do autor do colega Robert, fica aqui a sugestão, é só acessar esse endereço aqui, que lá você vai ter todas as informações sobre o livro. Ok? Fiz a apresentação, já fiz o meu merchan. Se você quiser saber um pouco mais sobre quais são os bônus também e outros livros de Excel que eu indico lá no final dessa videoaula, vai ter mais algumas dicas, mas agora é hora de partirmos para as lições dessa série. Serão 16 lições, ok? Bom estudo e é meu sincero desejo que essas lições sejam muito úteis para você. Valeu? Vamos lá! Cá estamos nós, chegando à nossa lição de número 15, a penúltima lição desta série de 16 de aula sobre Power View no Excel 2013, aprendendo através de exemplos práticos. Na lição 12 nós iniciamos o estudo sobre o uso de modelos de dados, já vimos modelos de dados, hierarquia de dados, como criar uma hierarquia, já vimos também como criar campos calculados, vamos ver mais um exemplo de campos calculados nesta videoaula, e além disso vamos aprender a trabalhar com o conceito de KPI, que basicamente é um indicador de performance. como adicionar um indicador de performance a um painel que a gente está desenvolvendo no Power View Power Pivot. Mais uma novidade muito importante, eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. E não esqueçam, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, comentários, usem por favor e abusem do campo comentário que está abaixo dos vídeos. Muito importante que vocês deem esse feedback, eu respondo todos os comentários, pode demorar um pouco para eu responder, porque são mais de 500 vídeos aqui no canal, e quase que diariamente eu coloco novos vídeos, mas eu sempre respondo a todos e interajo, dou um feedback também para vocês. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, tem um botão inscrever-se, então vermelho aí, bem destacado, além de ser gratuita a inscrição, a vantagem de se inscrever é que sempre que eu publico um novo vídeo, uma nova lição aqui, o próprio YouTube manda um e-mail para vocês avisando com o nome do vídeo, o que é tratado no vídeo e o link de acesso. E por fim, não esqueçam também de me ajudar na divulgação aqui dos conteúdos desse canal. Tem muito conteúdo, hoje já são mais de 200 horas de vídeo-aulas aqui, então vocês podem repassar a descrição dos vídeos, os links de acesso através das redes sociais que vocês participam, ou passar via e-mail para colegas que vocês saibam que têm interesse nos assuntos aqui abordados. Basta cada vídeo, por exemplo, tem o link de acesso ao vídeo e a descrição, vocês podem passar essas informações através ou de um post nas redes sociais nas quais vocês participam, ou através do e-mail para colegas e amigos que tenham interesse nos assuntos. Do mais vocês me ajudarem nos compartilhamentos, mais lições eu trarei. Valeu? Vamos lá então estudar mais um pouco sobre campos calculados em painéis no Power View e a criação de indicadores de performance. Um excelente estudo a todos. Valeu! Ok, dando continuidade, portanto, à análise ou criação de medidas, vamos adicionar aqui um novo Power View. E dessa vez nós trabalharemos com KPIs, que são os chamados Key Performance Indicators. Então, vamos acessar o nosso Power Pivot, gerenciar os nossos dados. E nós vamos acessar aqui o Access e o nosso banco de dados já conhecido. Neste caso específico, eu quero a tabela de produtos e também quero a tabela de vendas. Feitas as importações, vamos fechar. Nós podemos modificar aqui o nome das nossas guias. Vamos chamar aqui de produtos e vamos chamar aqui de financeiro, porque deste modo o nome que aparece na nossa análise, ele será, digamos assim, mais amigável para o nosso usuário. Nós vamos ocultar todas essas colunas aqui. Nós não queremos que essas colunas apareçam para a pessoa que estiver fazendo a análise dos dados. Neste caso específico aqui, vamos ocultar tudo, exceto o nome do produto e a imagem do produto. Na parte aqui do financeiro, nós vamos criar duas colunas novas. A primeira coluna é a quantidade vendida, a qual nada mais é do que o valor aqui da venda quantidade. Novamente, eu estou utilizando este método apenas para ter uma coluna com um nome mais amigável. E aqui nós temos a nossa receita, que nada mais é do que o valor unitário multiplicado pela quantidade vendida de cada um destes produtos. Agora, o que nós podemos fazer aqui embaixo é adicionar, vamos somar aqui esta coluna, então nós teremos aqui a receita total e vamos adicionar também uma média aqui embaixo, o que nós vamos chamar de receita média. e para a quantidade nós faremos a mesma coisa, faremos um somatório, vamos dizer aqui a quantidade total vendida e o segundo campo será a média. Então, vamos chamar aqui de quantidade média vendida. Ok. Então, nós fizemos aqui a nossa criação, vamos adicionar aqui uma tabela dinâmica. Então, o que eu posso fazer é adicionar aqui o nome do produto, vamos reduzir aqui esta coluna, para que você possa visualizar melhor e vamos também configurar aqui de modo que a coluna não seja modificada. Ok. Então, nós temos aqui no nosso financeiro as medidas que nós criamos, que é o cálculo da quantidade total, receita total, etc. Eu poderia adicionar aqui, então, a quantidade média vendida de cada um desses produtos aqui. E eu poderia fazer, obviamente, a mesma coisa aqui dentro do meu Power View. Então, no caso do produto, vamos adicionar aqui a imagem, porque o nome é bastante comprido. Opa. Vamos habilitar o conteúdo para que as imagens sejam descarregadas aqui para a máquina local. Vamos exibir somente essas aqui. E nós podemos agora adicionar a receita média, a quantidade total e assim por diante. Nesse caso específico aqui, vamos colocar a quantidade média, a quantidade total vendida, a quantidade média vendida. Então, nós temos aqui o percentual médio que havia sido vendido para cada um desses produtos. E o que nós queremos fazer agora é criar um Key Performance Indicator para que a gente possa também analisar esses dados de uma forma diferente. Então, voltando aqui ao nosso Power Pivot, nós vamos aqui até gerenciar. Nós estamos aqui na quantidade média e nós vamos aqui em criar a KPI, que é o nosso Key Performance Indicator. Nesse caso específico, nós vamos utilizar um valor absoluto. Então, vamos supor aqui que a quantidade média que deve ser vendida é de 6 unidades e meia. E aqui embaixo, você pode modificar o intervalo que você quer dos dados. Você pode mover, utilizando aqui a barrinha de filtro, ou você pode digitar diretamente aqui dentro. Então, a quantidade mínima para ser vendida, digamos aqui que seja de 6, e a nossa meta estaria, digamos, aqui no meio dos 6 e dos 7. Então, 6 unidades, médias e meia. Então, para quem vende menos do que 6 unidades, ele estaria nessa área aqui ruim. Para quem vende de 6 a 7 unidades, estaria na área média. Para quem vende acima de 7 unidades, estaria em uma área boa. Vamos até colocar um valor, vamos botar 6,6, e deixar aqui mais ou menos nesse meio aqui, como sendo o meu destino ou a minha meta. E aí, agora, basta você selecionar aqui o conjunto de ícones que você deseja utilizar. Vamos selecionar aqui essas bandeirinhas. Vamos clicar OK. Vamos fechar aqui o nosso Power Pivot e atualizar aqui as informações para o nosso Power View. Acessando aqui a parte do financeiro, nós temos agora aqui o nosso KPI e os três itens que compõem esse nosso KPI. No caso específico aqui do valor, é o valor efetivamente executado, que é esse valor que você está vendo aqui atualmente. Eu posso até deixar ele aqui em cima, mas vamos voltar aqui no nosso KPI. Então, o valor já está lá. O objetivo, na verdade, é a nossa meta. Então, a nossa meta é 6,5, que foi a definição que eu havia dado lá no KPI. E, finalmente, nós temos aqui o nosso status, isto é, a bandeirinha que vai indicar aonde é que cada um desses itens aqui se encontram atualmente. Então, a bandeirinha é adicionada. Então, nós temos aqui aonde a pessoa se encontra. Obviamente, ela está abaixo dos 6,5, então, ela está aqui dentro. E aqui na nossa planilha, onde nós adicionamos os valores, na nossa tabela dinâmica, nós podemos fazer a mesma coisa. Nós temos agora aqui o KPI, o valor já foi adicionado, nós podemos adicionar a meta, que neste caso é 6,5. Então, nós estamos aqui abaixo da meta. E nós podemos também adicionar, portanto, o nosso status. Você pode modificar aqui o nome do campo que está sendo utilizado, porque neste caso específico aqui, o nome é um pouquinho grande. Então, vamos chamar isto aqui de atingimento. O segundo valor nós vamos chamar de meta. E, finalmente, no terceiro, nós vamos chamar apenas de status. Assim, a gente reduz aqui o tamanho de cada uma dessa nossa coluna. Bom, no caso aqui da nossa tabela dinâmica, o Excel parece que está um pouco confuso aqui, porque ele não está utilizando o ícone que eu havia selecionado, que é a banderola. Neste caso específico aqui do nosso Power View, a banderola está sendo corretamente utilizada. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso KPI, gerenciar KPI. Nós temos aqui a nossa quantidade média, editar. Bom, a configuração aqui está correta, não tem problema nenhum aqui com a nossa configuração. Então, parece mais ser um bug do Excel. Vamos fechar aqui, vamos atualizar o nosso Power View para ver se ele atualiza. Sim, o Power View está atualizando corretamente. E aqui na nossa planilha, fazendo a atualização. Sim, a atualização não é feita aqui. Então, aparentemente, existe aqui um bug nessa nossa análise, utilizando o conjunto de ícones dentro de uma tabela dinâmica, como nós criamos um KPI. Bom, então é basicamente isso para esse vídeo. E continuaremos, então, com a análise de medidas. Ok, espero que vocês tenham gostado desta videoaula e que ela possa ter ensinado alguma coisa nova para vocês. Podem assistir ela quantas vezes quiserem. E reforço que esta videoaula é de autoria do colega Robert Martins, com quem tenho uma parceria de mais de 12 anos. E autor deste livro aqui, em parceria com o Robert, preparamos uma oferta bem especial para você. Neste endereço que tem aqui, você encontra todas as informações sobre o livro. Além disso, o livro está com um bom desconto em relação ao preço normal. E junto com o livro, você recebe bônus com mais de 50 horas de videoaulas. Tem videoaulas sobre análise de dados, programação VBA do básico ao avançado, dashboards, tabelas dinâmicas, muitas videoaulas realmente úteis e que vão acrescentar muito ao livro. O livro, você recebe a livro normal, pelos correios, e as videoaulas, você recebe todas elas via download. Aqui tem as 13 videoaulas, os 12 bônus, perdão, que você vai receber. Alguns são videoaulas, outros são e-books, tem planilhas também. Então tem muito conteúdo bom que você vai receber que vai acrescentar muito ao livro. Todas as informações para comprar o livro, calcular o frete, etc., você encontra nesse endereço aqui. Esse livro, grande sucesso aqui no site, é um livro muito útil para quem quer estudar sobre análise de dados e business intelligence com o Excel. Valeu? Tem também esse livro aqui, de Excel 2010 avançado e análise de dados. É um livro de minha autoria, um livrão com 952 páginas. Ele está em uma promoção especial com 50% de desconto e ainda você recebe todos esses bônus aqui. Então, se quiser saber mais sobre esse livro, descrição dos bônus, índice completo e detalhado, como comprar, frete, etc., está tudo nesse endereço aqui. É só acessar e qualquer dúvida podem entrar em contato através dos contatos que estão aqui na descrição do vídeo. Tem meu e-mail, meus telefones de contato, etc., tá bom? Mais um livro que é bastante útil para os profissionais que trabalham com Excel é esse livro aqui de macros e programação VBA. Livro perfeito para quem é iniciante em VBA, quem já tentou aprender VBA e não conseguiu ou achou difícil, com esse livro eu garanto que você aprende VBA. E preparei também nesse endereço aqui uma promoção bem especial para vocês onde o livro está com 50% de desconto e tem todos esses bônus aqui. Então, se você quiser saber mais sobre essa promoção é só acessar esse endereço. Lá tem a descrição completa do livro, o resumo dos capítulos, índice completo e detalhado e as orientações de como fazer a compra, calcular o frete, etc. Tem a opção de parcelar qualquer um dos livros que eu estou oferecendo aqui. Você pode parcelar em seis vezes sem juros. Todos os cartões através do Paypal ou em 12 vezes com juros de 1,99% ao mês em todos os cartões através do PagSeguro. E, se o seu perfil for de um usuário que quer estudar o Excel do básico até o avançado, que é uma bíblia completa do Excel, eu recomendo esse livro aqui. Excel 2010, curso completo, também é de minha autoria. 1.338 páginas. Nesse livro aqui contém todo o conteúdo do livro de Excel avançado, mais todo o conteúdo do livro de macros e VBA e ainda o conteúdo do livro de Excel básico. É uma bíblia completa realmente. Também preparei uma promoção especial para você que me acompanha aqui através do YouTube. Nesse endereço aqui, você tem a opção de comprar o livro com 50% de desconto, parcelar no cartão e ainda receber 13 bônus valiosos, ok? Preparei essas ofertas para vocês que me acompanham aqui através do YouTube, ok? Então, aproveitem que é por tempo limitado e é uma promoção bem especial, realmente com excelente desconto. E, para finalizar, novamente peço que não esqueçam de usar os comentários, me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhem e indiquem através das redes sociais e não esqueçam de se inscrever aqui no canal para serem avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Conto com a colaboração de vocês e farei o possível para trazer toda semana novos vídeos, novas lições e muito conteúdo aqui. Tem muita coisa nova sendo preparada para tornar esse um dos maiores canais de conteúdo na área de TI em português. Valeu? Bom estudo. Agradeço por terem ficado até aqui comigo, por terem assistido dessa lição e sempre novas lições. Valeu! Obrigado!